A Belila can fly parou Olha o bonitão ali onde é que tá E agora vamos fazer o que? Como é que vai fazer, pai? Tal de ser humano é um bicho indecente mesmo, né, véi? Olha a filona parada A carreta vindo lá na frente Vê se eu consigo mostrar a carreta lá A carreta quer descer O cara tá lá parado E o bonitão do 1620 tá aqui na contramão E aí, como é que faz agora? Diz pra mim Eu vou falar a verdade a você Se eu fosse essa carreta bem aí Eu parava de frente com ele aqui Eu ficava aqui nós dois A carreta tá descendo Olha a carreta descendo aí, ó A carreta descendo E o bonito ali Na contramão Porque não pode esperar a fila Para de frente Para de frente Olha aí que maravilha Olha aí que maravilha O carreteiro parou de frente pra ele E agora como é que vai fazer, pai? O ser humano é um bicho nojento, né, véi? Olha pra você ver que cagada do caralho Olha a cara desse indecente ali, ó Olha aí Olha a cara do caralho 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 Obrigado.